Aí eu tô passando mal Eu tô passando mal As gordinhas aqui do baile As gordinhas aqui do baile As gordinhas aqui do baile É a famosa quebra Vai, 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 vai Ai eu tô passando mal, eu tô passando mal Ai eu tô passando mal, eu tô passando mal As mais gordinhas aqui no baile As mais gordinhas aqui no baile As mais gordinhas aqui no baile É com a moça quebra Vai, 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 vai Vai, 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 vai